E a partir de agora, a banda mais forrozeira, Bonde, Bonde, balançar, balançar Equipadora é com sound, direto de Teresina no Piauí Essa é mais um do meu parceiro com noção, Alisson cantou Hoje é dia de forró, vou regular meu paredão Fazer a festa fica boa, e com o som do paredão Hoje é dia de forró, a comidei a mulherada E elas já estão sabendo, e vão sacudir a rapa ou desce e vai Novinha rebola, rapa ou desce e vai E novinha rebola, rapa ou desce e vai Novinha rebola, rapa, é desse jeito novinha, tu me acaba Ou desce e vai, pode rebola, rapa ou desce e vai Novinha rebola, rapa ou desce e vai Novinha rebola, rapa, é desse jeito novinha, tu me acaba Hoje é dia de forró, vou regular meu paredão Fazer a festa fica boa, e com o som do paredão Hoje é dia de forró, a comidei a mulherada E elas já estão sabendo, e vão sacudir a rapa ou desce e vai Novinha rebola, rapa ou desce e vai Novinha rebola, rapa ou desce e vai Novinha rebola, rapa, é desse jeito novinha, tu me acaba Pode rebola, rapa ou desce e vai Sobe rebola, rapa ou desce e vai Novinha rebola, rapa ou desce e vai Novinha rebola, rapa ou desce e vai Ela é Patrícia, adora o milagrado Não gosta de motel, só quer fazer amor no carro Prefere a cachaça, não quer saber de uísque Quer vestir minhas blusas, não quer usar roupa chique Ela gosta da pegada aqui do pai Troca velho, suíte, pera o meu banco de trás Ela gosta da pegada aqui do pai Troca velho, suíte, pera o meu banco de trás Eu não tenho culpa se o cupido dela é maluqueiro Eu não tenho culpa se o cupido dela é maluqueiro Israel, divulgações, o repressório top dos palestrões E a parceira que deu certo Dois embreagens, ela é do parceiro Ronaldo Ela é Patrícia, adora o milagrado Não gosta de motel, só quer fazer amor no carro Prefere a cachaça, não quer saber de uísque Quer vestir minhas blusas, não quer usar roupa chique Mas ela é Patrícia, adora o milagrado Não gosta de motel, só quer fazer amor no carro Prefere a cachaça, não quer saber de uísque Quer vestir minhas blusas, não quer usar roupa chique Ela gosta da pegada aqui do pai Troca velho, suíte, pera o meu banco de trás Ela gosta da pegada aqui do pai Troca velho, suíte, pera o meu banco de trás Eu não tenho culpa se o cupido dela é maluqueiro Eu não tenho culpa se o cupido dela é maluqueiro Eu não tenho culpa se o cupido dela é maluqueiro Estrela de mutações Paredão do Olape, direto do Rio de Janeiro Divulgando, bom de balançar Tá perto do EIT Regiando do Paredão Manda um abraço pra equipe, bom de balançar É aqui pra Dora Eco Sound, direto de Terezina E essa vai tocar no Paredão na cidade de um marizeiro Aumenta o som, Regiando A boca, meu bunge Te esquecendo da boca pra fora Te amando do copo pra dentro Se eu não te ligar agora Me acabo nesse sofrimento Atende aí, my life Aqui é seu ex-love Que tá no sentimento Lembrando e tomando um pó Atende aí, my life Esquece essa briga Será que não sobrou aí o vale recaída? Um perdãozinho de duas horas Será que não rola? Será que não rola? Um amorzinho de pega e salta Será que não rola? Um perdãozinho de duas horas Será que não rola? Será que não rola? Um amorzinho de pega e salta Será que não rola? Será que não rola? Esquecendo da boca pra fora Te amando do copo pra dentro Se eu não te ligar agora Me acabo nesse sofrimento Atende aí, my life Aqui é seu ex-love Que tá no sentimento Lembrando e tomando um pó Atende aí, my life Esquece essa briga Será que não sobrou aí o vale recaída? Um perdãozinho de duas horas Será que não rola? Será que não rola? Um amorzinho de pega e salta Será que não rola? Será que não rola? Um perdãozinho de duas horas Será que não rola? Será que não rola? Um amorzinho de pega e salta Será que não rola? Te esquecendo da boca pra fora Te amando do copo pra dentro Bebe tá muito boa Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz O que cê tá fazendo agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei E ela fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar E se você não tá fazendo amor A gente tá Márcio Amplificadores Zé CD Gravando com qualidade Alô parceiro Arnaldo da Fazembreagem Estrela de Cobrações Bora Júlio Costa Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei E ela fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar E se você não tá fazendo amor A gente tá Sonic C10 Parevão do Alap Elton C10 de Baturidé DJ Cláudia Mix Alô meu parceiro Igor Bez DJ Rainan Estrela de Vocações Alô meu parceiro Arivânia Alô meu parceiro Arivânia E pra fora Que é o menino Eu não sei onde é que eu tô Tô em outra dimensão O baile vira o bebe Todo mundo tá doidão Tira o pé do chão Israel Divulgações O repertório Top dos baile É só que cada nervosa no chão Fica rebola no meu paredão É só quicada nervosa no chão, fica rebolando meu paredão São três dias sem dormir, três dias muito loucos Ontem eu já bebi, amanhã bebo de novo São três dias sem dormir, três dias muito loucos Ontem eu já bebi, amanhã bebo de novo E eu não sei onde é que eu tô Tô de outra dimensão O baile virou reggae, todo mundo tá doidão Sai do chão, bom de balançar no paredão É só quicada nervosa no chão, fica rebola no meu paredão É só quicada nervosa no chão, fica rebola no meu paredão É só sentada nervosa no chão, fica rebola no meu paredão É só quicada sentada no chão, fica, fica, fica no chão São três dias sem dormir, três dias muito loucos Ontem eu já bebi, amanhã bebo de novo São três dias sem dormir, três dias muito loucos Ontem eu já bebi, amanhã bebo de novo E eu não sei onde é que eu tô Tô em outra dimensão O baile virou reggae, todo mundo tá doidão Sai do chão, bom de balançar no paredão É só quicada nervosa no chão, fica rebola no meu paredão É só quicada nervosa no chão, fica rebola no meu paredão É só sentada nervosa no chão, fica rebola no meu paredão É só quicada sentada no chão, fica, fica, fica no chão Israel de Bulgaçóis É por... Crença JLX DJ Raquel Com meu parceiro Rafael Rodrigues Eu descobri a senha do teu celular Agora você pode ir embora As suas bolas já estão lá fora Aqui você não pisa mais Eu descobri a senha do teu celular Agora está tudo acabado Você ainda vive no passado Não para Não para Pegue suas coisas e vai embora Rodrigo nas teclas Estrela de vulgações Faz-se embreagens Paredão do Alap Direto do Rio de Janeiro Chego cedo do trabalho E já preparo o nosso jantar Algum dia esperar a hora de você chegar Mas você tão boba cometeu um erro Deixou o celular aqui E ele tocou E eu hackeei E a sua senha descobri Não acredito no que vi Eu descobri a senha do teu celular Agora você pode ir embora A sua mala já deixei A sua mala já deixei lá fora Aqui você não pisa mais Descobri a senha do teu celular Agora está tudo acabado Você ainda vive no passado Não para Não para Não para Pegue sua mala e vai embora Nada, nada, nada Você não ama nada Mas você tão boba cometeu um erro Deixou o celular Deixou o celular aqui E ele tocou E eu hackeei E a sua senha descobri E a sua senha descobri Não acredito no que vi Eu descobri a senha do teu celular Agora você pode ir embora A sua mala já deixei lá fora Aqui você não pisa mais Descobri a senha do teu celular Agora está tudo acabado Você ainda vive no passado Você ainda vive no passado Não para Não para Não para Eu descobri a senha do teu celular Agora você pode ir embora A sua mala já deixei lá fora Aqui você não pisa mais Descobri a senha do teu celular Agora está tudo acabado Você ainda vive no passado Não para Não para Pega suas coisas Vem embora Você não vale nada Ei, ei, ei Oh, oh, oh Na, 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 na Manda o parceiro Arnaldo da face Branche Estranho e divulgações Alô minha amiga Ivânia Grava tudo ao vivo Zé C.B. Vamos juntos Estirada é santanada Movimenta Vem por cima Vem sentando Vem, vem, vem Rebolando, vai, vai Sentando, vem Rebolando, vai Estica dessa danada Movimenta Vem por cima Vem, sentando, vem Rebolando, vai Vai, vai, vai Fique sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão no chão Esse bundão no chão Chão, 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 chão Chão com o bundão no chão Chão, 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 chão Sentadão Batida e volvendo na mala Emolência Ela representa Não chama ela sempre Sentadão 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 Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão no chão Sentadão Sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão Chão, 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 chão Joga nesse bundão no chão, 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 chão Esse bundão no chão Chão, 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 chão Joga o bundão no chão, 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 chão Sentadão Batida e volvendo na mala Emolência Ela representa No chão ela senta Sentadão 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 Top CD Sony CD Aredão Raimundo Mistica Aredão do Olaf Diretamente do Rio de Janeiro Não sei como explicar Só bastou um olhar Pra me apaixonar por você E precisou de motel Pra você me levar pro céu A gente combinou Foi amor Foi amor Quando você me beijou O meu coração acelerou O cupido acertou Foi amor 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 Não sei como explicar, só bastou um olhar, pra me apaixonar por você Me precisou de motel, pra você me levar pro céu A gente combinou, foi amor Quando você me beijou, o meu coração acelerou, o cupido acertou Foi amor, foi amor Foi amor, foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Tô cansado e leva fumo, cansado e leva fumo, vou sair dessa vida de ganhar no meio do mundo Quando era criança só pensava em cantar, agora que eu cresci, eu quero é parar Cansado e leva fumo, eu não aguento não, tanto dia, dia e noite, essa confusão Chegando em casa, começo desmantendo, minha mulher foi aberto, bando com o dinheiro Cansado e os meninos começam a chorar Tô saindo dessa vida de ganhar no meio do mundo Tô saindo dessa vida de ganhar no meio do mundo Tô saindo Tô saindo dessa vida de ganhar no meio do mundo Tô com o suficiente Tô com o suficiente Só tem o fumo pra lidar Cansado e leva fumo, cansado e leva fumo E não dizer CD, o nome de Dona Lea Fashion, a marca que me veste. E sonho em CD, ó o CD. Equipe One Sound, a minha no show, meu parceiro Lude. Carnal do Paz e Piagens, estrela de divulgações. Vandela e CDs, gravando tudo com qualidade, meu parceiro Zé Cedês, faz embreagens. A gente tinha combinado que já tava tudo errado e não dava mais. Marcamos um ponto final, mas o final é sempre não, você me faz voltar atrás. Enche-me de perfume no corpo, um sorriso que me deixa louco, na intenção de provocar. Como é que eu largo dela? A gente fez amor, era pra terminar, quem disse que eu consigo? A gente fez amor, como se fosse o último pedido. A gente fez amor, era pra terminar, quem disse que eu consigo? A gente fez amor, como se fosse o último pedido. Enche de perfume no corpo, um sorriso que me deixa louco, na intenção de provocar. Como é que eu largo dela? Como é que eu largo dela? A gente fez amor, como se fosse o último pedido. E o nome de perfume no corpo, um sorriso que me deixa louco, na intenção de provocar. Como é que eu largo dela? E o nome de perfume no corpo, um sorriso que me deixa louco, na intenção de provocar. Como é que eu largo dela? E o nome de perfume no corpo, um sorriso que me deixa louco, na intenção de provocar. Como é que eu largo dela? E o nome de perfume no corpo, um sorriso que me deixa louco, na intenção de provocar. A gente fez amor, como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco Na intenção de provocar, como é que eu arco dela? Oi meu parceiro Arnaldo da Paz ebreagem O nome dela é Júlio Costa Oi meu parceiro Sonic Seme Se era pra sempre, porque você já me esqueceu Então de repente, tá dando a outra pessoa Um amor que eu achava que era meu Mas nunca foi Amei sozinho e sofri por dois Só eu que amei Só eu que chorei Só eu que bebi E você nem aí Só eu que amei Só eu que chorei Só eu que bebi E você nem aí Se era pra sempre, porque você já me esqueceu Então de repente, tá dando a outra pessoa Um amor que eu achava que era meu Mas nunca foi Mas nunca foi E você nem aí E você nem aí Vou ser sincero com você Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Se eu te chamo Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou labirintos Virou labirintos Virou labirintos Virou labirintos Meu parceiro é contra da mídia Estrela divulgações Alô daquele da Ivânia Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempo em que eu não sou o seu Até que ela percebeu Que espiou demais E o seu toque não traz Não adianta fogamento na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou labirintos Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Outros metros quadrados Virou labirintos Quer saber do nosso trabalho aí do Pão de Balançar? Segue a gente aí pelo Instagram Arroba Pão de Balançar Oficial Faz ebreagem Alô meu parceiro Arnaldo Paredão do Alate Equipe Wall Sound Meu parceiro Fabiano E meu amigo Lude Isso é Pão de Balançar Isso é Pão de Balançar Aqui também tem sentimento Bora meu parceiro Pepe Tudo Leite Equipadora Equipe Wall Sound Direto de Teres Em nome de Tóquio Cd Faz ebreagens Estranho de divulgações Na hora H Que é gostoso Cuida pressão Papai fica louco Na hora H Que é gostoso Cuida pressão Papai fica louco Não é precoço não Chega pra cá com tua pressão Não é precoço não Chega pra cá tá com tesão Vida um beijo bem gostoso Eu te peço por favor Beijou Melo Pegou Melo Beijou Melo Beijou Melo Ai É assim é bom Pegou Melo Beijou Melo Beijou Melo Pegou Melo Mas tá tudo da lado aqui ó Vamos lá A primeira rapidinha Segura demora mais Acelera encaixa vai Demora mais Acelera E a zoadinha assim ó Acelera encaixa Acelera encaixa Acelera encaixa Acelera E a zoadinha Acelera Regiando do Paredão Parelão do Olaf Toca meu bonde Bom de balançar Na hora H Que é gostoso Cuida pressão Papai fica louco Na hora H Que é gostoso Cuida pressão Papai fica louco Não é precoço não Chega pra cá com tua pressão Não é precoço não Chega pra cá tá com tesão Vida um beijo bem gostoso Eu te peço, meu amor Ai, neném cantou Eu adorei Ai, é assim, amor Pegou, melou, beijou, melou, beijou, melou Pegou, melou, pegou Mas tá tudo melado aqui, ó Vamos lá A primeira é rapidinha Segura, demora mais Acelera, encaixa, vai Demora mais Acelera E a zoadinha é assim, ó Acelera, encaixa Acelera, encaixa Acelera E a zoadinha é assim, ó Johnny Clay C10 E o nome dele é Márcio Amplificadores, hein Bora, meu parceiro Sonic C10 E a zoadinha é Márcio Amplificadores, hein E a zoadinha é Márcio Amplificadores, hein Obrigado.